Diretamente é, restante Love Fuck Tá ligado né, todo vagabundo tem sua dama É o WG Splat Fuck, tá bom? Sonho todo dia com a melhora Tranquilão com a mina da hora Esqueci de alguns problemas Prefiro ir no chão ao dilema Acendo do bom pra amenizar E me pergunto se ela vai voltar Fato que não posso evitar Ligava na machola e pedia pra eu cantar Um morenador de cor de mel Sipar um anjo que caiu do céu Sultava a pipela e eu lavo o carretel E não roubava a brisa não Quando tacava fogo no baseado Era mais da hora com você do meu lado Tá gostosa e eu, favelado Seu pai ficava indignado Perguntava o que viu nesse cara Respondi o que era, o que te faltava Só o impossível me interessava Quando passava com ela na favela Para o espousado rajando a minha donzela Mato no peito, mato o irmão por ela Sois o bobo quando chamam de pantera Às vezes surta e faz caramba Sonho todo dia com a melhora Tranquilão, caminando agora Esqueci de alguns problemas Confirme no chão ao dilema Mundo louco Quando a gente se pegar é pouco Tento, tento, te amo de novo Pago o preço, ai que medo bobo Lindo, atraente, é Cheio de marra Sorriso perfeito, ó Tô apaixonada Maloqueiro, encantou Sua mandraca Chave, né? Ele é brega, todo tatuado, é Mas não se gana, esse é o meu de pé Esse é o meu de pé Se for pra ser, será Deixa acontecer Vira o meu vício Como natural na planta Pra ser feliz só com seu sorriso Sonho todo dia com a melhora Tranquilão, caminando agora Esqueci de alguns problemas Confirme no chão ao dilema Sonho todo dia com a melhora Tranquilão, caminando agora Esqueci de alguns problemas Confirme no chão ao dilema É o WG Splatfunk, tá bom?